Olá e bem-vindos ao Podbio, Guardians of Nature, o podcast onde exploramos os desafios ambientais e buscamos soluções para o futuro sustentável. Eu sou a Letícia e, no episódio de hoje, vamos falar sobre um tema fundamental, a crise da biodiversidade e a perda de habitats naturais. Então, vamos entender por que isso é tão urgente e o que podemos fazer para ajudar. Bom, para começar, vamos explicar o que é a crise da biodiversidade. Primeiramente, a biodiversidade, vocês têm que saber que é a variedade de vida em nosso planeta, o que inclui desde as menores bactérias até as maiores baleias e todos os seres vivos no meio. No entanto, estamos enfrentando uma grande crise, a perda rápida e significativa de espécies em todo o mundo. Mas o que está causando isso? E por que é tão preocupante? Para nos ajudar a entender melhor, temos uma especialista no assunto. Com prazer, apresenta a doutora Ana Costa, bióloga, ecóloga e especialista em ciência ambiental. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Letícia. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Ana Costa, sou bióloga e ecóloga no Instituto de Biologia da USP. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que está acontecendo na biodiversidade. Basicamente, a crise da biodiversidade vai ser caracterizada pelo declínio rápido de muitas espécies de plantas e animais, como a gente pode observar nos cenários ultimamente. E isso é causado principalmente por fatores como a destruição de hábitos, mudanças climáticas, poluição e introdução de espécies invasoras. Nós estamos perdendo muitas espécies, em uma taxa muito rápida, mais rápida que o normal. E isso tem consequências profundas, tanto para o ecossistema, quanto para nós, seres humanos. Ah, entendi, Ana. Mas então, quais são as consequências dessa perda da biodiversidade? Você consegue explicar para a gente? Bom, Letícia, a perda da biodiversidade tem sérios impactos em serviços ecossistêmicos essenciais, que são funções vitais que a natureza realiza para nos beneficiar. Por exemplo, a polinização de culturas é um processo fundamental para a produção de alimentos. Tem também a purificação da água, que garante a água limpa para todas as nossas necessidades diárias. Outro exemplo que a gente pode dar é a regulação do clima, que ajuda a moderar os extremos climáticos. Esses serviços, eles são muito importantes e sem eles podemos enfrentar problemas como a falta de alimento, a falta de água limpa, além de um aumento na frequência de eventos climáticos extremos, como nós podemos observar nos últimos dias no nosso território. Então, agora vamos conversar sobre a perda de habitats naturais. Para começar, vocês sabem o que são habitats? Basicamente, são os lugares onde os animais e as plantas vivem e interagem. A destruição desses habitats é uma das principais causas da perda da biodiversidade. Exatamente, Letícia. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o João Ribeiro, sou conservacionista. Faço parte do grupo de pesquisa da UFSCar, Universidade de São Carlos. E o que eu posso falar é que realmente a perda de habitats acontece quando ambientes naturais são destruídos ou alterados pelas atividades humanas, como, por exemplo, o desmatamento, atividade que ocorre com bastante frequência aqui no Brasil. Devido à expansão da agropecuária, a urbanização, as queimadas e a mineralização. E quando esses habitats são destruídos, nós reduzimos os espaços onde as espécies podem viver. E, além disso, a fragmentação desses habitats que sobram, cria pequenas áreas isoladas, o que dificulta a sobrevivência e a migração de espécies. Entendi, João. Mas, então, como é que essa situação afeta as comunidades humanas, assim, mais diretamente? Bom, Letícia, em relação às comunidades humanas, elas também são profundamente afetadas pela perda de habitats naturais. Como nós podemos observar, isso é um fato que vem ocorrendo nos últimos tempos. Por exemplo, quando as florestas são destruídas, perdemos recursos essenciais, como a madeira e plantas medicinais. Além disso, a degradação desses ambientes pode prejudicar a qualidade do ar e da água, como aconteceu nesses eventos climáticos dos últimos dias na região de São Paulo. Na verdade, em todo o Brasil, né, Letícia? Bom, isso afeta diretamente também a sobrevivência dos seres vivos que habitam tal ambiente degradado, o que pode prejudicar a caça e a pesca, né, que são vitais para a subsistência de comunidades. E a degradação ambiental também pode intensificar a ocorrência de desastres naturais, como enchentes, né, nós podemos estar lá, a enchente do Rio Grande do Sul, e erosões do solo. E esses eventos não só prejudicam a agricultura, como também afetam a qualidade de vida de pessoas, né, ou danificar as propriedades e infraestrutura. Então, assim, gera um grande prejuízo que afeta, sim, a comunidade humana. Então, gente, trago aqui Maria, coordenadora do IBAMA. Então, Maria, com tantas ameaças aos habitats naturais, o que podemos fazer para ajudar a reverter ou minimizar esses problemas? Boa tarde, Letícia. Boa tarde, pessoal. Bom, eu sou a Marina Silva, sou a atual coordenadora do IBAMA. É, para falar um pouco sobre esse assunto, né, a gente pode comentar que existem várias maneiras de fazer a diferença. Começando por ações individuais, né, podemos adotar práticas sustentáveis, como reduzir o consumo de plástico, apoiar o produto de fundos sustentáveis e participar de iniciativas de reflorestamento. Além disso, Letícia, é crucial a apoiar políticas públicas que protejam os habitats naturais e incentivem a conservação. Isso vale muito e cabe muito no contexto político agora de eleições, tá, Letícia? Entendo. E como é que a gente pode envolver mais diretamente as nossas comunidades? Olha, Letícia, trabalhar juntos é essencial, tá, como que a gente pode fazer isso? Você pode se envolver em organizações locais de conservação, né, participar de mutirões para limpar áreas naturais e vir ajudar a educar outras pessoas sobre a importância de preservar a biodiversidade e os habitats, tá? Cada pequena ação vai contar. E unir esportes é sempre muito importante, né, nós podemos causar um impacto significativo, tá bom? Bom, gente, e para encerrar, é essencial lembrar que cada um de nós pode fazer a diferença. A crise da biodiversidade e a perda de habitats naturais são desafios enormes, mas com ação e consciência podemos juntos contribuir para um futuro mais sustentável. Então é isso, gente, obrigada por ouvir o PodBio e eu quero agradecer aos participantes também. Então, se você gostou do episódio, se inscreva no nosso podcast, compartilhe com os amigos e nos siga nas redes sociais para mais atualizações. Vamos juntos proteger o planeta e garantir um futuro mais verde para todos. Obrigada! 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 Obrigada!